Oi, eu sou a Luísa e esse é o canal PetLu. No vídeo de hoje a gente vai fazer um conteúdo um pouquinho diferente, que nós vamos reagir a TikToks de hamsters. Eu confesso que eu tô um pouco preocupada. Eu não tenho TikTok, gente. Eu baixei só pra fazer esse vídeo, então eu não sei mexer direito, mas eu vou simplesmente jogar lá a palavra hamster e vamos ver o que vai aparecer. Mas antes, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba canal PetLu, que tem sempre novidades e muita interação. Gente, eu não vou ficar usando o TikTok, tá? Eu só baixei pra isso, então nem adianta me procurar lá que eu não vou botar. Vamos aqui pesquisar. Hamster. Eu quero ver vídeos com o terrário bem grandes e lindos. Terrário. Já começou com o terrário. É um hamsterzinho dormindo no compartimento. Gente, super fofo isso. Eu adoro. Ela deixou... A menina deixou até uma toalhinha em cima pra... Ficar escurinho pra ele. Vamos ver o próximo. Gente, é um hamster pulando. Eu não sei por que ele tá pulando. É um terrário. O hamster tá pulando desesperadamente. Esse terrário tá com pouca forração. O hamster quer fugir do terrário. Vamos lá. Pronto. Ih, meu Deus. Isso é um pet shop. Ótimo. Nossa! Nossa, não! A menina botou na legenda. A gente deve pegar ele? Gente, essa menina, ela tá num pet shop chamado PetSmart. É um pet shop americano. E eu sei que é PetSmart por quê? Lá eles vendem um modelo de gaiola. Tem vários modelos de gaiola que tem um apelo infantil muito forte. São gaiolas assim, em forma de castelinho. Em forma de casinha. Em forma de foguete. E apareceu aqui, ó. A gaiola em forma de dinossauro. As crianças ficam alucinadas com isso. Elas são caríssimas essas gaiolas. E elas são totalmente inadequadas. Eu já vi vídeo sobre essas gaiolas. Inclusive, tem abaixo assinado na internet pra proibir a venda dessas gaiolas. Mas o que manda é dinheiro, então, eles ainda vendem. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo da Vitória e Rachel porque ela reagiu a essas gaiolas. E é legal nos Estados Unidos porque o serviço de atendimento ao consumidor ele é muito eficiente. Então, assim, a Vitória e Rachel vai na loja compra a gaiola. Traz a gaiola pra casa e faz um review da gaiola e depois devolve. Pega o dinheiro de volta. Eu acho engraçado que acabam vendendo o hamster como se fosse um brinquedo, né? Sim, não. A legenda da menina é Ah, eu devo pegar ele? Tipo, não é assim, sabe? Se você quer pegar um animal não é tipo Ah, gente, o que vocês acham? Eu levo ele pra casa ou não? Você tem que pesquisar muito antes de pegar o bichinho pra não comprar uma gaiola em forma de dinossauro. Então, vamos ao próximo. Que isso? Ah! É balão. O cara vai fazer um hamster de balão. Gente, é a cara do homem. Ele fez o hamster com um balãozinho. Isso aqui é um hamster resgatado. O hamster tá desesperado, gente. Coitadinho. Tadinho. Tinha que deixar ele quietinho no terrário. Tadinho, gente. Olha! Tá vendo, gente, o tamanho das gaiolas que tem lá fora? Essa gaiola, eu não sei se ela tem um metro por cinquenta centímetros mas ela claramente é bem maior do que as gaiolas que a gente encontra aqui no Brasil. Ah, não faz isso. O cara tá tirando a casinha pra pegar o hamster ali. Tá de dia, ele tava dormindo. Não façam isso, gente. Só perturba o seu hamster de dia se você precisar de algum remédio ou alguma coisa do tipo. Não faz isso de gracinha com ele, não. Porque ele vai ficar muito chateado com você. É bem estressante. Ah, meu Deus, a patinha. Aqui a gente pode ir numa gaiola. Na legenda, a menina diz que eles vão pegar uma gaiola nova pra ele. que o antigo terrário dele quebrou. E é só uma gaiola temporária. E dá pra ver que o hamster tá bem estressado. Ele tá roendo a grade. E a pessoa fica cutucando o hamster, gente. Ele já tá estressado. A pessoa fica lá cutucando o nariz dele. Tadinho, gente. Tadinho. Mas assim, que bom que é gaiola temporária. Tadinho. Um hamster... Hum... Hum... Gente, tinha um hamster abandonado no... Todo sujo. Tava todo sujo, quase morto no canto da rua. E aí... Ah, eu vi esse vídeo saindo no Razões pra Acreditar. Aí resgataram e deram ração. Eu não sei se nesse... É... Mix de semente. É... Eu não sei... Eu não sei que mix é esse, Leana. Porque na legenda tá em inglês. Eu não conheço a alimentação. Porque lá, parece que nos Estados Unidos não tem ração. Que nem a gente tem aqui. Sasserelep, no Trópico. Não tem. Eles dão mix mesmo. É diferente a alimentação lá. Então, não sou capaz de opinar. Mas assim, o hamster tava muito sujo. Eu não sei se nesse caso foi bom ele ter dado um banho no hamster. Eu acho que foi. Porque o hamster tava todo sujo de terra. Ele não ia conseguir se limpar. Só se lambendo. Ah, eu não sei. Ele tava... Ah, eu acho que se eu fosse resgatar esse bichinho, eu não sei. Eu teria levado ele no veterinário. Alguma coisa assim. Não sei. Não sei dizer se nesse caso... É, realmente... Se nesse caso... É, o melhor... É o melhor pensamento, né? Ele vai virar o veterinário. Vamos ao próximo. Eu não tô conseguindo ler a legenda. Ele colocou coisa escrita na tela. Gente, esse hamster não parece que tá morto. Porque ele tá molinho. O hamster, o animalzinho, depois que ele morre, ele fica com rigor mortis. Que é o que chama... Porque o corpo fica duro, sabe? E ele tá molinho. Parece que tá hibernando. E aí a pessoa tá aqui postando no TikTok. Ai, será que ele tá vivo? Será que... Gente, pega o hamster e leva no veterinário. Que desespero, sabe? A pessoa fica gravando pedido pro TikTok. Ao invés de cuidar logo da saúde. A pessoa tá dizendo aqui na legenda... Eu não tô conseguindo ler porque eles colocaram um negócio escrito na tela. Bem em cima da legenda, sabe? Do TikTok. A pessoa tava dizendo que tava prestes a jogar ele no lixo. Nossa. E aí tá pegando o hamster. Ai, gente, será que ele está vivo? Gente. E mesmo que ele tivesse morto, você vai jogar no lixo? Não, eu acho que isso aí vai de cada um, sabe? Eu não jogaria fora. Mas tem gente que trata aquilo só como um corpo e... Isso vai de cada um. É filosofia de cada um. Nem julgo isso, não. Mas assim, a pessoa tá em dúvida se o bicho tá bem ou não. Leva no veterinário. Não, eu vou postar no TikTok pra ver o que os veterinários do TikTok vão dizer. Vamos ao próximo. É o hamsterzinho do correio. Tadinho. Ai, gente, coitadinho. Coitadinho. Férias de hamster. Ai, gente. Ai, não. Nossa, gente. Tudo errado. Tudo errado nesse vídeo. Botou o hamster na piscina. Gente, não, 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 não. Hamster é um animal noturno. Eles, durante o dia, eles dormem. Então, assim, não tira o seu hamster durante o dia e leva pra fora de casa. Isso é muito perigoso porque você não sabe o que tem no chão da rua, entende? Pode ter contaminação e... O hamster tá no sol. O hamster não pode ficar no sol. É muito prejudicial pra eles. E eu não vou nem falar a respeito de botar o hamster na piscina, né, gente? Porque, assim, não só o fato dele se molhar, que pode causar fungos e problemas de pele, mas a piscina tem cloro e tem outros produtos. E eu realmente não sei se causa algum problema, mas eu acredito que sim. Eu nunca colocaria um hamster numa piscina, gente. Não façam isso. Nossa. Não, fora o risco dele morrer afogado, né? Ah, não. Eles saiam nadou. Eu não sabia nem que eles faziam isso. Mas, assim, nunca... Ai. No sol, gente. Ai. Tudo errado. Rá. Esse aqui, a menina fez... Parece uma baratinha o hamster. A menina fez uma... Uma areazinha de lazer, né? Do lado de fora do alojamento pro hamster. Ficou bonitinho. Ele sai correndo pra ser uma baratinha. É um Roborovski. Gente, se algum vendedor de pet shop disser pra você que o hamster que ele tá vendendo é um Roborovski, isso aqui no Brasil, é mentira, tá? Aqui no Brasil não existe Roborovski. A gente só tem dois tipos de hamster, que é o sírio e o anongulso. Você até pode encontrar o anongulso, que é meio beijizinho. E muita gente confunde com Roborovski, mas não é. Gente, isso aqui claramente é um vídeo asiático. É cheio de firula no... A balancinha dela é um coração. Claramente a unha dela é cheia de coisinha. Claramente é um vídeo asiático. E são vários filhotinhos de hamster. Ela tá pesando e ela tá dando alguma coisa na seringa pro bichinho. Eu não sei se é remédio, não sei se é comida, não sei o que é que ela tá dando. Mas ela tá pesando os bebezinhos de hamster, eles são muito focos. Não entendo nada de manejo de filhotes, gente. Eu nunca tive hamster com filhotinho, assim, ninhada, sabe? Não faça isso de propósito, tá? A reprodução de animais tem que ser feita por pessoas que entendam de genética, entendam de manejo, pra não ter um animal doente. Não ter filhotes estressados, ou até acontecer da mãe acabar com os filhotinhos. É muito complicado. Não inventa de fazer isso sem orientação. Ai, gente. Agora uma gaiola. O hamster tá se pendurando na gaiola, porque são espaços muito pequenos. E ficar se pendurando na grade é sinal de estresse. Gente. Gente, o garoto, claro, ele deu um monte de cenoura pro hamster. Ele tá levando uma cenourinha pelo tubo. E ele chega no final do tubo e tá cheio de cenoura lá. É muito complicado. Assim, se você for dar alimento fresco pro seu bichinho, você não pode deixar ele acumular pra não estragar dentro do alojamento. E ali é muita cenoura. Não precisa dessa quantidade. Uma rodelinha da cenoura picadinha já era o suficiente. Essa pessoa aqui tem um alojamento de caixa organizadora. Ó, a gente vê que é vídeo gringo. Gente. Tem que ir um negócio. Ali, ó. De dia. Levantou a casinha do hamster, cavou pra pegar o bicho. Mordeu. Bem feito. Mordeu. Gente, ele se enfiou dentro da garrafa. O roedor consegue se enfiar em vários buracos. Você precisa tomar muito cuidado. Porque eles escapam muito fácil de alojamento se tiver alguma falha. Por isso que a gente fala. Se você tiver um alojamento de caixa organizadora, não faz furo na caixa. Porque ele pode vir em volta e escapar. Muito fácil. Que nem aquele vídeo do hamster que ficou empalado no ralo. Nossa. Aquilo ali me deixa muito... Não é vídeo não. Foi tweet. Foi tweet? Foi. Da menina que deixou o hamster no box. Fechado. Ela deixou ele lá sem supervisão. Passando a noite lá. Porque ela pensou, ah, é o ambiente maior pra ele. E o hamster conseguiu levantar o ralo e entrou pela tubulação. E a menina ficou desesperada. Ficou preso lá. Eles tiraram com um aspirador de pó. É. Chamaram até o bombeiro. Chamaram um bombeiro. Pra resgatar o hamster. E o estresse pro bicho. Pois é. Aqui, outro Roborowski. Gente, eu não gosto de tiktok porque às vezes eu não entendo nada do que tá acontecendo. Que é tão rápido. Ah, isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui não... Ele deixou na legenda, gente. Parece que ele tá fazendo um malabarismo com o hamster, mas é só uma zoia. Gente, pelo amor de Deus. Gente, ela diz aqui, meu hamster vai se matar fazendo isso. O hamster tá na rodinha, e aí a rodinha levanta e ele cai da rodinha. Eu não sei porque que ele tá fazendo isso, realmente. Não sei se parece um Roborowski. Não sei se é um Roborowski. Que estranho. Nunca vi. Meu blu nunca aconteceu isso com ele, não. Próximo. Que bonitinho, é um filhotinho. Ah, isso foi uma zoeira. A menina tem um corte no vídeo, gente. Fica até desesperada. Tá até suando aqui frio. Foi uma brincadeira, tá, gente? Ninguém tiktok o hamster nenhum, não. Gente, desespero. Fizeram um casamento de hamster, eu não entendi. Ah, não, gente. Não. Não bota hamster junto. Ali, eles começaram a brigar, tá vendo? Não pode colocar hamster junto. Hamster é um animal solitário. Não coloca ele junto, nem assim, de brincadeira. Porque é muito estressante pro bichinho. Imagina te colocarem junto com uma pessoa que você não gosta. Se você quer matar aquela pessoa, são os hamsters com os amiguinhos dele. Então, não faça isso. É muito estressante pro bichinho. As pessoas ficam achando que o hamster vai ficar com depressão se ficar sozinho. É, não fica. Mas ele vai ficar com depressão se ficar junto com outro hamster. Ele vai, graças a Deus, ficar sozinho. Eles já aqui no vídeo já começaram a brigar. E a pessoa começou a separar. Gente, não é engraçado isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que foi um pouquinho diferente. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem ver mais vídeos como esse. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Lu. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho